Já pensou se eu chegasse aqui nesse salão, não falasse com ninguém, não agitasse esse som? Seria uma droga, não iria ser legal. Por isso te convido a cantar nesse coral. As pessoas dizem que são quatro elementos de uma cultura que envolve várias artes. A música, a dança, a pintura, tá tudo dentro. Ele tem uma linguagem muito direta, muito forte. Qualquer um pode absorver, qualquer um pode seguir. Não tem uma determinação de quem é o dono do hip-hop. A fala dos rappers, as falas das pessoas que vêm da periferia, que cantam, que se expressam, que desenham, essas dizem alguma coisa que deve ser ouvida. A linguagem não é uma coisa estática. Ela é mutante, viva, fluida, se interpenetra e se transforma a todo momento. Altos acontecimentos, aborrecimentos, alegrias, junta palavras. Bebeboiando, bêbado, burlou, bebida, boteco bombado, biblioteca, bijuteria, boato bombástico, confusão, calmaria. Mas eu fiquei pensando que uma situação também é que uma nova cultura e uma nova criação artística pode gerar uma nova sociedade. Talvez a gente esteja vivendo esse tempo hoje. Talvez a gente tenha que vir com uma arte antes de acontecer a mudança. Porque é ali que está uma potência de mudança e de transformação. Eu acho que o hip hop tem essa força de transformação pela identidade que ele gera. E o único caminho de transformação, principalmente para a periferia, é a cultura e a educação. E o hip hop está tentando fazer só parte. Salve pra casa do hip hop, que me deu a oportunidade de eu falar a minha verdade. Salve pra casa do hip hop, que hoje me ensinou a ter a liberdade. Salve, salve. Eu tô cantando essa música pros meus irmãos pra acreditarem em nós mesmos, pra sermos campeão, 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 campeão.